O primeiro amistoso do Mamoré foi com resultado positivo, vitória por 2 a 0 Um teste para os garotos da equipe, já que o campeonato será disputado com idade até 23 anos De suma importância, para que se possa conseguir um maior entrasamento Pouco prematuro para dizer, de capacidade tática, técnica e física Ainda é uma preparação, a equipe está em evolução do trabalho O jogo do treino desse é bom para que possa evoluir, ganhar mais ritmo, ganhar mais força Ganhar conjunto Estamos aí, fazendo o primeiro amistoso e vamos seguir em frente com foco na estreia do campeonato Para o comentarista esportivo Solon Pereira, é preciso paciência por parte da torcida Para que assim o time possa ter confiança e conseguir fazer um bom campeonato O torcedor tem que ter paciência, porque o jogador de 23 anos ainda não tem até 23 Porque tem muitos jovens aí, 17, 18, 19 anos, não tem ainda aquela formação, não tem aquela bagagem ainda De um jogador de 25, 28, 30 anos, então tem que ter paciência Mas se começa assim, tomara que o Mamoré faça uma boa competição E quem sabe o ano que vem a gente possa ter um clássico entre o Mamoré e o RT O Mamoré segue a preparação com treinamentos e possíveis amistosos a serem marcados Visando a estreia no dia 27 de agosto contra a equipe do Pirapora pela segunda divisão do campeonato mineiro